E aí Olha por cima da asa se calhar dá para partir de lá a janela, uma janela por cima da asa Olha estou a ir para cima, ao andar de cima Estão lá onde? Estão em baixo? Ah não, estão em cima, estão aqui E olha só Os gajos estão-me até a partir o carrinho Estão-me a andar a gozo, olha só Ah, foi-se o carrinho agora Além, ai ai, a vi também Deixa lá ver se é consigo disparar por ali Olha, matei-o para a janela cá de fora Matei-o cá de fora para a janela, puto Não estou a gravar, como é que é gravar? Já não dá Tchau 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 Tchau